A cidadania, assim, tipo, você ter respeito com as outras pessoas, você procurar ajudar, ter, tipo, ser um cidadão é você cumprir os seus deveres e seus direitos também, né? Porque não adianta você também só querer cobrar o que você tem direito e não cumprir nenhum dever, nada que você tenha a fazer, porque você também tem que oferecer alguma coisa à sociedade, não somente exigir que ela te ofereça alguma coisa, assim. Obrigado.